Bom dia, pessoal. Arilson Lourenço, guia de turismo. Estou diante aqui dessa bela casa, datada de 1836. E você ultrapassando aquela porta ali, pessoal, você irá fazer uma viagem ao século XIX. E agora aqui tem um relato de uma pessoa que é apaixonada por essa casa, pelo Museu Casa da Era. Me chamo Raquel, sou receptiva aqui no museu e reforço o convite do nosso amigo Arilson. Convido de fato a todos a voltar no tempo comigo. Vamos fazer uma viagem emocionante e super vale a pena. É uma história, é a história de Eufrase Teixeira Leite, Eufrase, uma mulher incrível que marcou, marca e continuará marcando gerações. Venha conhecer de perto essa história. Venha viajar conosco ao século XIX. E a cidade de Vassouras é isso. É história, é cultura, é arte. A cidade de Vassouras é turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Visite, valorize e preserve. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.